Esta é para os nossos irmãos caminhoneiros do Brasil A minha sina vou lhes contar É percorrer o chão brasileiro Onde eu paro ali é meu lar É percorrer o chão brasileiro Onde eu paro ali é meu lar Nas rodovias não faço escolha Se é poeira, se é asfaltada Eu vou rodando de sua norte Atravessando por qualquer estrada O que eu quero é estar carregado De preferência com carga pesada A minha sina vou lhes contar É percorrer o chão brasileiro Onde eu paro ali é meu lar É percorrer o chão brasileiro Onde eu paro ali é meu lar Por onde passo levo progresso Seja nas minas ou nas capitais Vou transportando as mais diversas cargas Nesta carreta que anda demais Mas quando eu canso de rodar o mundo Faço parada em Minas Gerais A minha sina vou lhes contar É percorrer o chão brasileiro Onde eu paro ali é meu lar É percorrer o chão brasileiro Onde eu paro ali é meu lar A minha sina vou lhe contar Onde eu paro ali é meu lar Onde eu paro ali é meu lar É percorrer o chão brasileiro